O que será que é mais importante? Planejar ou agir? Qual seria o momento correto de você planejar e o momento correto de você agir? Até porque cada vez mais parece que virou moda agora você só agir. Isso é o que todo mundo fala aí pela internet, você tem que agir, agir, agir. Agora, se você fala com uma pessoa mais experiente do mundo corporativo, a pessoa vai dar muito valor para o planejamento. Mas, poxa André, o que será que eu faço? Será que eu entro em ação o tempo inteiro ou eu planejo o tempo inteiro? Ou será que eu planejo um pouco e entro em ação? Ou entro em ação, planejo enquanto eu estou agindo? Ou só ajo e não planejo? Ou fico planejando? Confusão, né? Deixa eu planejar esse vídeo aqui. Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E hoje a gente vai falar sobre planejamento versus ação. Qual seria o mais importante? Será que os dois têm pesos iguais? Mas se tem pesos iguais, qual seria o momento correto de você planejar? E qual seria o momento correto de você agir? Poxa André, será que eu deveria fazer as duas coisas? Eu me misturo muito, geralmente, para as coisas grandiosas, para os meus objetivos. Eu fico muito mais pensando, poxa, eu deveria fazer isso. Eu tenho um sonho muito grande de abrir uma empresa. Eu quero isso, eu quero aquilo. E você fica muito imerso no campo das ideias, no campo do planejamento. E menos ação. Obviamente, esse não é o caminho ideal. Agora, se você sai agindo igual um louco, será que você vai ter resultado? Ou você simplesmente pode quebrar a cara, pegar todo o seu dinheiro e colocar no negócio que não faz o menor sentido? Se você tivesse simplesmente parado, olhado, analisado, você já veria com clareza que aquilo não faz o menor sentido? Qual seria a lógica por trás de planejamento e por trás de ação? E como me foi pedido, eu vou sempre trazer aqui um exemplo prático. Uma pessoa, um aluno que passou exatamente por isso e como que isso se refletiu na vida dela. Então, vou trazer pra você a Vitória Marques, pra ela falar um pouquinho mais de como ela colocou em ação, como que ela traz isso pro dia a dia dela. E em cima do que ela disser, a gente vai entrar muito mais numa distinção de qual é o melhor momento de você planejar alguma coisa e qual é a hora de você parar o planejamento e entrar em ação. Deixo você, então, com a Vitória. Isso tem me ajudado bastante com a procrastinação. Realmente, eu já não penso mais como que eu vou fazer as coisas. Desvivou e faz. Então, isso tem tido um resultado bastante interessante. Meu esposo me comentou nesses dias, nossa, você tá bem proativa. Então, gostei, gostei desse feedback dele. Eu acho que agora eu estou agregando mais valor na vida dessas pessoas que são importantes pra mim e dando mais importância às coisas que são importantes pra mim. Então, isso também é um bom diferencial aí. Muito legal, Vitória. Parabéns aí pelos resultados. Você é uma simpatia. Muito feliz aí de ver que, realmente, você já está sendo reconhecida pelas pessoas ao redor e isso é o que começa a acontecer quando a gente começa a mudar. Então, vamos destrinchar um pouquinho do que a Vitória falou. Ela falou muito mais de entrar em ação e eu quero aqui deixar pra você duas situações completamente diferentes e você deveria reagir de maneira diferente pra cada uma dessas situações. Primeiro, são coisas do dia a dia. Coisas que você realmente sabe que você tem que fazer. Poxa, eu preciso entregar um relatório pro meu chefe. O que você vai fazer? Ficar planejando? Poxa, não, eu vou fazer depois do meio-dia. Será? Não, depois do almoço, não sei se eu vou estar bem. Melhor fazer mais pro fim do dia. Cara, pega e faz esse negócio e tira isso da sua mente. Esvazia sua mente pra coisas positivas, pra planejar coisas que realmente sejam muito mais grandiosas. Portanto, primeiro lado, as coisas mais simples. Coisas do seu dia a dia. Coisas que você já sabe fazer. Esse é o grande ponto. Se você já sabe fazer, meu amigo, pega e faz e tira da sua frente. Tira da sua mente, esvazia sua mente pra fazer coisas que você ainda não sabe. Porque é exatamente nesse outro lado que você cresce na vida. Se você só faz as coisas que você sabe e fica planejando fazer as coisas que você sabe, você está gastando o seu tempo, gastando a sua energia. E gastar tempo é gastar vida. Então, resumo, o que você sabe, pega e faz, meu amigo. Do outro lado, coisas que você ainda não sabe, coisas que você não tem muita clareza de como é que você deveria fazer. Neste caso, será que você fica planejando eternamente até conhecer tudo? Isso é simplesmente impossível. Se você quiser conhecer tudo, você nunca vai entrar em ação. Então, o que eu te digo é, pra estas coisas que você ainda não tem clareza de como é que vai funcionar, tenha uma visão futura. Poxa, é lá que eu quero chegar. É isso que eu quero. Eu quero criar uma empresa, por exemplo. Poxa, então eu me vejo com uma empresa de tantas pessoas, impactando as pessoas desse jeito. Mais ou menos é isso que eu visualizo. Crie um quadro mental. Uma vez que você fez isso, guarde essa informação e a hora de planejar é exatamente em cima desta visão. Você fala, bom, legal, pra chegar naquela visão, o que eu deveria fazer hoje? Você tem que planejar o primeiro passo. Então, planeje. Bom, tudo bem, se eu quero abrir uma empresa e eu nunca fiz isso, eu preciso entender como é que eu, de repente, estruturo uma empresa. E esse pode ser o seu primeiro passo, ou, de repente, você quer entender o mercado que você vai atuar e você vai fazer uma pesquisa de mercado. Então, planeje o seu primeiro passo. E é nesse ponto que as pessoas pecam. Elas ficam planejando o processo inteiro. E não existe um planejamento completo que você realmente consegue levar a cabo. O importante é você ter clareza do que você tem que fazer agora. Óbvio, sim, a visão é importante, uma clareza um pouco maior é importante, mas se você não conhece o mercado, se você não sabe como abrir uma empresa, é aí que você foca. Bom, fez isso, legal, poxa, legal, criei esse processo. Agora eu queria ter uma ideia se essa empresa é viável, esse é o seu próximo passo. Como é que você faz isso? Planeja, estuda, e aí você entra em ação. Então, resumindo tudo isso que eu falei, para as coisas que você já sabe fazer, que já é do seu domínio, entra em ação e para de perder tempo. Para as coisas que você ainda não sabe, planeje o primeiro passo, pesquise como é que você vai fazer esse primeiro passo, aprenda e entre em ação. Uma vez que você cumpriu isso, volte para o seu planejamento, veja qual seria o próximo passo saudável. Faça a sua pesquisa, entenda como é que você faz isso e entre em ação. E esse processo vai te fazendo, pouco a pouco, chegar muito mais perto do seu objetivo do que você simplesmente ficar ali, planejando eternamente ou, por um outro lado, agindo igual um louco, simplesmente, sem saber por onde começar, sem esse planejamento anterior, sem esse aprendizado anterior. E tenha clareza dessa distinção, coisas que você já sabe, você simplesmente precisa entrar em ação, afinal, você já sabe fazer, é parte do seu dia a dia, coisas que você não sabe, siga esse passo a passo que a gente falou. E fazendo dessa maneira, você começa a colocar os seus objetivos cada vez mais próximos de você. Então, agora, minha sugestão é, olhe para os seus objetivos, reflita, poxa, o que você quer? Quais são os seus objetivos que você desenhou, de repente, para este ano? Começa a ver qual seria o primeiro passo, planeje esse primeiro passo. Legal, então eu preciso estudar isso? Vai e estude, vai e faça o primeiro passo, se informe, aprenda, e aí entre em ação. De novo, repita o processo, processo de planejamento, aprendizado e ação, e neste processo, cedo ou tarde, muito mais cedo do que você imagina, você começa a ter muito mais resultado. Então, faça isso, coloque em prática isso que a gente falou agora, e é exatamente isso que vai permitir o seu cérebro ter muito mais clareza. Quando a gente não sabe o que a gente tem que fazer, se é planejar, se é agir, a gente entra num processo de confusão mental, que simplesmente faz com que a gente não faça absolutamente nada, tira a nossa energia, tira a nossa autoconfiança, porque a gente não começa a atingir absolutamente nada. A gente só pensa, planeja, eu deveria, eu deveria, e a gente simplesmente não faz. Então, não permita que o seu cérebro perca energia dessa maneira. E para você entender um pouco mais a respeito do seu cérebro, não deixa de entrar em Reprograme o Seu Cérebro, para você participar da próxima jornada da reprogramação cerebral, que a gente vai discutir em muito mais profundidade, como o seu cérebro opera, como a decisão se forma, quais são os elementos que você poderia usar neste processo para ter mais energia, mais intensidade. Afinal, sem energia, sem intensidade, a gente não atinge nenhum objetivo, nem esses que a gente já sabe fazer no dia a dia, porque a gente começa a fazer, e aí a gente se distrai, procrastina, veja bem, então vou acabar o vídeo depois, depois eu acabo esse negócio. E a gente faz exatamente isso. Então, não permita isso acontecer, venha para reprograma o seu cérebro.com.br E se você gostou do capítulo de hoje, deixa aqui embaixo um comentário, dizendo como é que você vai colocar em prática isso que a gente falou, afinal, é a prática, o elemento mais importante. E se você acha que esse capítulo pode beneficiar alguma pessoa, não deixa de encaminhar para ela, para que ela tenha essa mesma reflexão que você. E para você não perder o capítulo de amanhã, você já sabe, em algum lugar aqui nessa tela, tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente estaremos juntos aqui às 19 horas, afinal, seu futuro começa hoje. No brain, no game. Valeu, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri